Você resolveu trocar de carro, afinal de contas a sua hora chegou. E aí vem aquela pergunta, aonde vou? Com quem farei a melhor negociação? E a resposta? Vox Seminovos, onde está a tua melhor negociação, garantia e procedência? Venha e aproveite. Aqui além da melhor equipe de vendas, tem também as melhores ofertas. Olha só a primeira para esta semana. Gol Trendline 1.6 este dia 2017. Por 36.900, 36.900. Para esta semana tem o CrossFox 1.6. Este é completo, 2010 é o ano, por apenas 29.900. Só 29.900. Agora olha só este Citroen C3. Este é um tendente, com apenas 3.500 km rodados. O ano dele é 2017, por 46.900. Apenas 46.900. Agora olha só este Fox 1.6 completo. Este é 2013. Querem ir para a sua garagem por 29.900. Apenas 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos Seminovos da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta. Uptake. Este é 1.0. Ele é completo. Querem ir para a sua garagem. O ano é 2015, por apenas 31.900. Só 31.900. Agora para fechar as ofertas dos Seminovos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você este Renault Sandero. É um RS 2.0 com apenas 24.000 km rodados. O ano dele é 2016, por 49.900. Apenas 49.900. Esta é a hora para fazer a melhor negociação. E aqui é o local. Vox Volkswagen nos Seminovos, Herbert. É isso mesmo. Venha e aproveite e garante a sua melhor negociação. Vem para cá. Vem para os Seminovos da Vox Volkswagen. Afinal de contas, você merece levar o melhor para a sua garagem. Vem para a sua garagem.